Vou apresentar a C130, que é uma câmera que muitos clientes também têm dúvidas sobre as questões técnicas e até a parte do corpo dela. Então a C130, o que ela mudou? Ela veio para substituir a HM650, ela tem uma estrutura de corpo maior também, ela é uma câmera mais robusta, então esse daí também é interessante, acaba valorizando o equipamento. Além desse corpo maior, a C130, a C160 e a HM650, elas têm a mesma caixa, o que muda entre um equipamento e outro? Tanto a C130 como a C160 são idênticas, visualmente. Para identificar uma ou outra é só olhar a traseira dela que a C160 tem SDI e a C130 não tem o SDI. Já a HM650, ela tem a entrada de P2 do cartão. Então seria esse diferencial entre as câmeras, mas visualmente é muito difícil de identificar que elas são muito idênticas. Essa câmera veio com uma novidade, que é o sensor de um terço, que tem uma resolução maior, tem 2.2 megapixels. Então é um sensor com uma resolução muito grande e ele também tem uma tecnologia nova que é o ULT, que é uma novidade que a Panasonic colocou nesse equipamento, que tem um processamento de imagem junto com a lente, que vai te permitir uma resolução maior com menos extorsão cromática também. Então a lente dela tem uma novidade, que ela tem um zoom de 22x. Então se eu fizer um comparativo entre uma câmera 35mm, o que que seria essa lente de 22x? que hoje, aqui que a gente está comercializando na Merle, é a lente que mais tem zoom. Então para você que trabalha com evento, que você fica numa distância maior, que tem que fazer um encontramento numa distância mais longa, ela vai te permitir, quando você faz um comparativo com uma câmera do sensor de 35mm, que proporcionalmente dá um outro cálculo, então eu tenho praticamente uma lente de 616mm de zoom. Então é uma super tele. Então você pega aí uma máquina fotográfica que trabalha com uma 70-200mm e em 200mm já é uma tele bem interessante, essa praticamente são três vezes mais. Então tem uma tele bem maior. E se eu pegar a lente quando está em grande angular, ela vai ter uma abertura de 28mm. Então é legal a gente ter esse comparativo só para você ter uma ideia se ela vai se adequar às suas necessidades. Eu acredito que sim, que tanto ela tem uma lente que é bem grande angular, como ela tem uma tele bem interessante quando comparada com as lentes que estão disponíveis no mercado. Além disso, ela já é uma câmera Full HD, ela grava multiformato, tanto SD como HD. Então se eu quero fazer a transição, estou com todo o material em SD e eu quero comprar 130, você pode estar trabalhando em SD, no cartão, em mídia sólida, numa boa. E depois, quando você mudar para o HD, só vai no menu do equipamento e troca para o HD. Então esse multiformato é bem interessante por esse motivo, a flexibilidade. Dependendo do trabalho, também tem trabalhos que são em SD, tem outros trabalhos que são em HD, tem clientes que optam em gravar em SD ainda, né? Mesmo que o resultado do HD convertido para SD seja melhor. Então é uma questão de workflow. Ela tem também a gravação em 1080 por 1920, que é o Full HD. Ela grava 60i, 30 e 24p. Ela faz a gravação em 720, 60p, né? No caso, 720 dela é o progressivo, com 60 quadros progressivo. Então se eu quiser fazer um slow na pós, eu consigo fazer um slow na pós. Então isso daí é bem legal. Ela tem como uma novidade, que eu acho que é muito interessante, tem que ser avaliado, ela faz o timelapse. Então o timelapse para gravações de longa duração é muito interessante. Então eu consigo programar a minha câmera para ficar gravando em intervalos que são pré-estabelecidos no menu. Ela vai gravando, gravando, gravando. A hora que você captura o material, ele já está pronto para editar. Então eu já tenho o vídeo acelerado, de um pôr-do-sol, de uma construção, de uma montagem de algum lugar, de um evento, o que seja, né? Então acaba agregando também valor na sua produção. Além disso, eu tenho ela gravando a 21 a 24 megabits, dependendo do que você está gravando, né? Então o codec dela é de 21 a 24, é variável, o bitrate. Ela tem também como uma novidade que eu consigo fazer o branco dela manualmente. Então se eu for trabalhar com várias câmeras, então eu vou trabalhar, por exemplo, com duas a 60 e 30, eu quero configurar o branco das duas iguais, eu consigo. Eu bato o branco só para ver a sugestão de temperatura do ambiente, depois eu jogo as duas câmeras em preset e regulo a mesma temperatura de cor manualmente em Kelvin. Ou até para fazer algum look diferente, quero gravar um pôr-do-sol mais amarelado, avermelhado, eu posso forçar o branco errado pela chave preset para conseguir a textura e a cor que você necessita para aquela determinada cena, para dar um horário do dia. Então isso aí acaba sendo legal. Outra coisa que é bem interessante é que ela dá para sincronizar o time code. Então se eu faço um evento com várias câmeras e quero sincronizar o time code, eu consigo fazer com a 60 e 30 também. Então para essa logística de DVD, evento social, que são mais câmeras, então com ela eu já consigo ter o time code sincronizado e melhorar a minha edição, facilitar o trabalho do editor. Você ganha muito tempo na posa, então isso é bem bacana. Tem um menu dela que é bem completo, ela tem um menu de cor que eu consigo mexer na alta luz, na baixa luz, separadamente, na matriz de cor. Além disso, eu consigo também ter alguns parâmetros de ajuste na câmera de medição de luz. Então ela vai com o Zebra 1, Zebra 2, é só eu clicar no botão na troca, então agiliza o processo. A Zebra dela começa em 50%. Eu até comento da Zebra em 50% que se eu for fazer um Chroma em verde, eu consigo medir se todo o Chroma está iluminado por igual, tá? Que vai dar entre 50 e 55 a medição de um Chroma verde. Então isso facilita. Além dessas duas zebras, eu consigo também ter uma Zebra para fazer o tom de pele, uma Zebra para medir a luz alta, né? É só eu configurar. Então ela começa em 50, que dá para medir tanto o Chroma, como ela vai ter a pele e ter a luz alta, onde está o limite do vídeo. Além disso, eu tenho um Spot Meter, que eu consigo medir a baixa luz, medir a alta luz, né? Num ponto específico da imagem. E eu consigo até identificar, ó, aquela região que está para baixo de 10%. Medindo pelo Spot Meter, eu consigo saber se vai dar ruído ou não. Aí nesse caso, eu tomo uma providência de acender uma luz ou mudar o meu look de cor na câmera, né? De fácil acesso, mexendo no black dela, no pedestal, né? Então mudando isso para evitar o ruído no preto, para você ter uma pós com o preto mais limpo, né? Sem nenhum ruído que seja na captação. Além disso, eu tenho Waveform e tenho Vector. Então eu vou gravar. Bati o branco. Se você está na dúvida do branco, você acha que o branco está errado ou acha que o branco está certo, você não vai achar mais, porque você tem o Vector. Então você bateu branco, você mira no Vector, é super fácil fazer essa análise. Ele vai te dar um ponto para ver se o branco está correto ou não. Então a C-130 a gente tem aqui na loja, na exposição. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se você quiser conhecer a câmera, a gente tem pronta entrega. É só você vir até a loja, entrar em contato telefônico. Muito obrigado. Até mais.